Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta quinta-feira. Balanços fracos divulgados nos Estados Unidos e no Brasil deram a direção dos mercados neste dia. Além disso, as vendas de lojas caíram 5% em julho nos Estados Unidos e as commodities amargaram perdas. Por aqui, a Bolsa quebrou uma sequência de 5 altas e terminou o dia em baixa. O recuo no valor das commodities prejudica as ações de maior peso no índice Bovespa. Além disso, os papéis da Gerdau caíram após a empresa anunciar prejuízo de R$ 329 milhões no segundo trimestre. Nos Estados Unidos, as bolsas também tiveram perdas. O petróleo em baixa pressionou os ativos das empresas produtoras da commodity. E a revisão em baixa para as empresas do setor de saúde pelo JP Morgan também penalizaram os índices. Na Europa, o setor bancário levou as bolsas para cima. O Banco Central Europeu manteve a taxa de juros em 1% ao ano. O Banco da Inglaterra seguiu a mesma linha e optou pela manutenção dos juros em 0,5% ao ano. Isso deu animais ações dos bancos, que foram os responsáveis pelas altas dos índices da região. E na Argentina, o índice merval da Bolsa de Buenos Aires caiu 1,66%. No câmbio, depois de sinalizar queda nos últimos dias, a moeda norte-americana subiu com o ambiente externo negativo, o que levou os agentes do mercado a refazerem suas posições. O euroturismo seguiu o mesmo caminho e terminou o dia vendido a R$ 2,81. Nas commodities, o petróleo terminou o dia em queda. A valorização do dólar frente a outras moedas torna a matéria-prima mais cara, o que diminui o interesse de compradores que utilizam outras moedas. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!